Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, no mercado aqui e que alívio, hein? Então vamos lá galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, no mercado, o que a gente pode esperar aqui agora? Que alívio essa notícia aí do Fed, eu estava realmente preocupado, eu falei para vocês aí durante vários dias e semanas, né galera, sobre esse assunto. Então não teve modificações da taxa de juros lá, isso foi um sinal interessante, muito bom. A gente viu aqui então agora, inclusive a SP500 aqui já dando um sinal positivo galera, eu estou bem otimista aqui, eu vou comentar sobre tudo isso aí no vídeo de hoje. Então não se esqueça aí de deixar o seu like para apoiar se você está acompanhando o canal há mais tempo, se inscreva se você está inscrito e participe também aí do grupo Telegram. E mais um recado aqui antes de começar a análise pessoal, quem não baixou o terminal da Tani, vai aqui no site da Tani, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar aqui esse terminal, tá? Você pode operar em mais de 20 corretoras aqui, inclusive lançaram aqui também uma corretora descentralizada na blockchain da Solana. Então aproveita aqui nessa ferramenta que vai ajudar muito vocês aí com certeza a operar em spot aí, tá bom galera? Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, começar aqui rapidamente o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui, nada que a gente pode esperar aqui agora, se eu mudar aqui e achar a tela de novo. Então está aqui galera. Bom, o sinal aí do Fed foi importante, né? Isso aqui para mim foi uma coisa que acordei aliviado, galera. Fui dormindo, pensei, não vou nem pensar mais isso, estava deixando meu sono, fui descansar aqui. Mas eu estava com a expectativa já de isso não ter a modificação muito, né galera? Inclusive eu postei no grupo Telegram ontem uma previsão aí do investe.com falando que a previsão que a taxa de juros não modificar, tá bom? Então eles vão aqui diminuir os incentivos agora, mas na minha opinião, tá? Isso foi um sinal aqui agora inicial, que pelo menos aí até meados de maio e junho é uma expectativa que a gente não tenha problemas aí com mudanças das políticas aí do Federal Reserve nos Estados Unidos, tá? Então isso aqui deu um sinal positivo, o Bitcoin aqui já deu um pump aqui forte, com volume legal, tá? Vamos com o padrão, que já engolfou aqui no gráfico de 4 horas esse candle aqui, galera. Isso aqui foi muito importante mesmo. Agora aqui a gente está batalhando nessa LTB aqui, ó. Tá? E o que é a minha estratégia aqui em relação ao Bitcoin, galera, tá? Pra poder comprar a Bitcoin aqui, eu vou não só esperar aqui, eu vou esperar esse rompimento dessas LTBs aqui, tá? A gente tem três LTBs importantes. Essa primeira aqui desse padrão, tá? Essa cunhazinha que o Bitcoin está fazendo, tá bom? Então isso aqui é o primeiro sinal que a gente tem que romper aqui agora, essa LTB amarela. A gente tem uma outra LTB aqui dessa cunha de cima, ó. Essa... deixa eu até abrir um pouco mais minha tela aqui pra mostrar pra vocês. Essa LTB aqui dessa cunha, né, pontilhada, tá bom? Que é importante, que inclusive está servindo com uma resistência. A gente pode ver que está uma resistência pro Bitcoin aqui exatamente nessa região, ó. Nessa linha vermelha, tá bom? Então eu estou aqui acompanhando essa LTB também aqui agora. Tá? E tem essa LTB maior de cima aqui, que é o mais importante que a gente conseguir romper, ó. Tá? Rompendo essa LTB, galera, e rompendo esse último toque aqui na região dos 57, daí sim a gente vai poder começar a acreditar aqui, né? A gente está começando a acreditar que o Bitcoin vai conseguir, né, romper e voltar aqui com essa tendência aí de alta, tá? A minha expectativa, honestamente pra vocês, eu não acredito aí, tá, no fim do boom market record nesse momento, galera. Eu acharia bem estranho mesmo. Só se acontecesse um desastre total no mundo e acredito que agora aí, pelo menos aí pros próximos meses, não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Então, eu estou aqui buscando, né, eu falei pra vocês nos últimos vídeos, estou acumulando o Bitcoin o máximo que eu posso, tá? Então a região de compra aqui é abaixo, tá? Inclusive na região dos 45 pra baixo que eu estou tentando acumular, tá, galera? E a minha estratégia se mantém a mesma. Chegando o Bitcoin, chegando nessa região dos 53 aqui, mais ou menos, ó. Essa região vermelha é a região que eu vou tentar distribuir o máximo aqui, tá, pessoal? Essa região aqui, vermelha do gráfico, porque ainda, né, a região aí dos... De 68, né, dessa última pernada aqui, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui, ó. Dessa última pernada que o Bitcoin fez, essa aqui é a região de 68, que está aqui nos 52.800 dólares, mais ou menos. E aqui eu vou estar distribuindo o que eu comprei aqui nas regiões mais de baixo. Quando o Bitcoin conseguir manter um suporte nessa região, a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, topo, né, fundo nessa região também, fundo, ó. Então, aqui resistência, suporte, suporte. Quando a gente manter um suporte nessa região aqui, galera, tá, daí sim eu vou começar a começar aí, né, tá mais posicionado, me posicionar para o Bitcoin esperando romper esses topos anteriores, tá? Então, a expectativa que isso vai acontecer aqui agora, né, eu vou mostrar para vocês até no gráfico aqui um pouco mais do passado, que a gente pode ver padrões aí, né, padrões do Bitcoin, né, que olhando no gráfico semanal, comparando com o gráfico diário aí de 4 horas, a gente tem padrões parecidos com o que a gente está vendo aqui agora também, tá? Então, para mim, é um mercado de paciência, galera, tem que ter paciência mesmo, tá? E não adianta. Então, para mim, as baleias vão botar terror aqui, tá, no mercado, fazer vocês desacreditarem que o mercado está simplesmente acabando, é a minha opinião sobre esse assunto. Inclusive, esse padrão aqui, na minha opinião, ele é mais bullish, tá? Se a gente tivesse uma bandeira aqui, realmente uma bandeirinha de formando aqui, subindo, né, com esse canal de alta subindo, para mim seria um padrão mais bearish, tá? Isso aqui, para mim, está formando um padrãozinho mais bullish, é uma bandeirinha de baixa de qualquer forma, tá? Mas é um padrão, na minha opinião, mais bullish, bem similar que a gente viu aqui, ó, nessa acumulação lá de maio, junho, tá? Então, para mim, a gente formou também algo bem parecido aqui também, ó, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, para mim, é que agora, galera, essa acumulação aqui, quanto mais tempo a gente ficar, na minha opinião, vai ser mais bullish também, tá bom? Então, tenham paciência, o mercado realmente é para os pacientes, tá? Se a gente romper isso aqui, ó, romper essa região aqui dos 50 mil dólares e manter o suporte aqui, ó, nessa região do VPVR, ó, essa região que eu estou de olho aqui agora, daí sim, galera, a gente vai... Eu vou estar aqui, inclusive, esse aqui é um bom trade, na verdade, o Bitcoin é rompendo essas regiões aqui, ó, mantendo o suporte nessa região aqui dos 50, ó, 49 mil dólares, essa região que ele está aqui agora, próximo de que ele está aqui agora, mas esperar um rompimento com o volume, pegando aqui um reteste nessa região, galera, inclusive nessa LTB aqui vermelha, ó, seria uma excelente entrada aqui para pelo menos buscar a região dos 53, tá? Então, esse aqui é um trade que dá para fazer, na minha opinião, tá bom? Então, eu aí estou otimista, mais otimista com o Bitcoin que eu estava antes, depois dessa notícia toda do Federal Reserve, tá? Então, acredito que vocês também podem aí agora se... Ficar um pouco mais otimistas também, tá? Algumas pessoas, inclusive, no canal aí comentaram que ficaram um pouquinho, né, bearish com o vídeo do professor Edgar, tá, pessoal? Você quer análise do professor Edgar, obviamente tem vários aqui, sinais interessantes que o professor Edgar levantou, tá? Mas nenhuma análise você tem que simplesmente, ou minha, professor Edgar, ou de qualquer pessoa, você tem que achar, bom, essa análise mostrou isso aqui, então tem que vender ou tem que comprar, você tem que fazer a sua própria análise, né? O objetivo do canal aqui não é ficar fazendo você comprar, vender Bitcoin, como algumas pessoas fazem, de forma errônea, tá? O objetivo do canal é educar vocês, mostrar a informação, né, trazer os dados e informações para vocês tomarem a sua própria decisão, tá bom? Então, bem interessante esse vídeo aqui do professor Edgar, tá, com dados interessantes, só que eu ouvi muitas aí discussões ali no grupo do Telegram também, o pessoal falando, tá? Então, galera, e o mercado também é muito dinâmico, você tem que saber disso, tá? O mercado é muito dinâmico, o que a gente está falando hoje pode ser que amanhã, por algum motivo, alguma decisão política, enfim, mude tudo. Então, tem que ficar sempre atento aí, acompanhar aqui os vídeos do canal e as análises, porque a gente está sempre trazendo aí novidades, tá bom, galera? Então, só mais um recado importante aqui para vocês antes de continuar a análise, ó, a PrimeSBT está lançando uma competição aqui, galera, tá? Está lançando uma competição aqui que vai dar até 100 mil dólares aqui, tá? Então, vou deixar o link para vocês aqui sobre essa competição aqui abaixo da descrição do vídeo também, tá? E eu queria dar parabéns para duas pessoas aqui no meu canal, que é o Fernando e JBS, ganharam cada um 250 dólares em margem aqui na PrimeSBT para poder operar. Então, você recebeu aí, Fernando e JBS, vocês receberam por e-mail, tá? Deixei o... Inclusive, eu marquei o e-mail de vocês aqui na postagem, né? Só escondi aqui alguns caracteres, mas vocês receberam aí por e-mail, verifico o e-mail de vocês, cada um recebeu 250 dólares e deram a faixa mais ou menos aí de mais de cerca de quase 1.500 reais para você operar aí na PrimeSBT, tá? Então, quem quiser aí operar na PrimeSBT, ganhar, participar desse sorteio, tá? Todas as contas novas aí que estão sendo criadas a partir aí desse início da promoção com o canal, com o link aqui do canal. Qualquer depósito que você fizer na PrimeSBT, você está concorrendo aí 250 dólares por semana, tá? Então, parabéns ao Fernando e ao JBS, que foram os primeiros vencedores aí do sorteio, tá? Então, o desejo de vocês aí é bons trades, tá bom, galera? Então, é isso. Também não deixe de participar aqui também do Orca Sinais, galera. Muito bacana aqui esse projeto que eu estou participando também. A gente está publicando vários sinais gratuitos. Aconselho vocês participarem aqui. O objetivo é acabar com as baleias, caçar as baleias aí, tá? Então, já são 988 aqui inscritos no sinal aqui no canal de alertas do Orca Sinais. Aconselho aí vocês participarem, tá bom? Vamos comentar aqui então sobre o Ethereum e também o que está acontecendo no mercado aqui nas altcoins, galera. Vou puxar alguns gráficos para vocês aqui agora, tá? Ah, antes eu quero comentar para vocês o que eu queria dizer, né? Por exemplo aqui, vamos puxar aqui esse gráfico que eu quero falar para vocês aqui sobre isso. Esse aqui é um gráfico mais de longo prazo do Bitcoin. Galera, tem que ter paciência, tá? Mercado é paciência mesmo. Vou mostrar para vocês por que tem que ter paciência, tá? Vamos pegar aqui um gráfico mais de longo prazo. Esse aqui é o gráfico... Vou pegar o semanal aqui, ó. Aqui no semanal a gente está fazendo uma formação, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer. Aqui a gente tem uma formação, por exemplo, no semanal. Parece que está tudo perdido, a gente fez um topo duplo aqui, né? Vou até apagar essas linhas também aqui, enfim. Mas, galera, olha só o que aconteceu, por exemplo, aqui nessa subida do Bitcoin também, ó. Essa formação que a gente está vendo aqui no semanal agora, tá? A gente pode procurar essa formação aqui, é algo bem parecido aqui, inclusive, ó. Em outros samples gráficos aqui, no gráfico diário, por exemplo, tá? Na subida do Bitcoin aqui, a gente pode ver algo muito parecido aqui, ó. Por exemplo, aqui, olha só. Olha só isso aqui, galera, tá? Isso aqui mostra aqui, ó. Quem não tem paciência aqui, por exemplo, o cara aqui, ó. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Olha só. O Bitcoin, aqui no diário, isso aqui foi no dia 23 de novembro, né? A gente fez aqui, ó. Subiu, fez um falso rompimento. Aqui estava tudo, né? O pessoal falando já, pô, já fez aqui mais ou menos um topo duplo, não vai conseguir romper, enfim. Tá, então, galera, então é um jogo de paciência. O que está acontecendo, o que aconteceu aqui, ó, tá? É uma região que estava todo mundo ansioso para o Bitcoin romper, né, os 20 mil dólares, né? Inclusive aqui fazendo algo bem aqui, falso rompimento, enfim. Olha o que aconteceu aqui. A gente teve, então, Fibonacci aqui desse fundo, ó, topo. O Bitcoin foi buscar a região de 618, aqui, ó. Próximo da 618, né? A região de 17.700 dólares, né? E depois rompeu com tudo, galera, tá? E é algo bem parecido acontecendo aqui também agora no gráfico semanal. Vamos puxar o gráfico semanal nessa região, tá? Então, os tempos gráficos aqui, você tem que olhar os tempos gráficos, entender um pouquinho o que acontece no mercado. Para mim, é algo bem parecido com o que está acontecendo aqui agora, tá? O Bitcoin fez um falso rompimento aqui, ó, desse topo anterior, tá? Paciência, galera, aqui, Fibonacci, ó, fundo, topo aqui, tá? A região de 618, essa aqui é a região, na minha opinião, tá? Ser uma excelente compra, quem conseguir comprar aqui nessa região dos 44 mil e 400 dólares. Inclusive, no gráfico diário, a gente vê que tem regiões de suporte e resistência ali nessa região. Galera, eu estou confiante aí que esse bull market não acabou, tá? Esse é o momento aí que você entendeu os fundamentos do Bitcoin. O problema todo está acontecendo no mundo aí, inflação, controle do dinheiro dos governos. Cara, tem que ter Bitcoin na carteira, tá? Na minha opinião, tem que estar posicionado. E aqui é uma região que, na minha opinião, seria uma excelente compra, tá? Eu estou aqui me posicionando nessas regiões, né? Porque eu acredito que o Bitcoin não vai perder os 40 mil dólares, tá? Mas vamos ver, essa aqui é uma crença minha. Vou atualizar vocês ao longo aí do tempo no canal, beleza? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum em relação ao dólar, em relação ao Bitcoin também, galera. Deixa eu puxar esse gráfico aqui. Primeiro, comentar aqui sobre as altcoins, tá? Rapidamente para vocês. Vamos fechar a dominância aqui, galera. A dominância que está um pouquinho bearish a coisa aqui, tá? Está bom para as altcoins. Então, a gente fez um rompimento aqui dessa LTB. Rompemos para cima. Já tivemos uma correção forte aqui da dominância, né? Um topo duplo aqui, inclusive. Um topo duplo nessa região, tá? Rompemos aqui. Vamos buscar os alvos desse topo duplo aqui também, tá? Então, galera. Isso aqui está bom para as altcoins, mais bearish por mercado, tá bom? Então, se a gente perder essa região aqui, a região dos 40%, galera, que a gente fez aqui, praticamente um fundo triplo aqui nessa região, tá? Daí, galera, a gente pode ver aqui a dominância buscar aqui regiões lá na região dos 36%, né? Que foi próximo aqui do que o Bitcoin foi lá. A dominância foi lá em 2018, tá bom? Mas, honestamente, galera, acho que já está tarde aí para a dominância querer fazer isso, tá? Na minha opinião, isso aqui são oportunidades que a gente tem para poder aí se posicionar mais em Bitcoin. Acredito que... Nessa situação que a gente está aqui agora, na dominância lá embaixo, galera, não é interessante ficar se posicionando mais em altcoins e fazer mais aposta, né? Cassino, tem que realmente botar aí, entender os fundamentos do Bitcoin, tá? Que é o que importa aí no final, tá? Todo mundo, as baleias, todo mundo quer acumular mais Bitcoin, tá bom? Essas moedas vão todas, a maioria delas vão morrer aí no bear market. Podem acreditar que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, vamos olhar aqui o Ethereum. Esse é um projeto que, com certeza, vocês podem segurar até aí no bear market, tá, pessoal? O Ethereum é um projeto bom, na minha opinião. O Ethereum tem uma operação boa aqui, ó, e está fazendo também essa cunha, tá? Essa cunha é importante que eu estou acompanhando para o Ethereum aqui agora, tá bom? Então, aqui, ó, o Ethereum teve o suporte nessa região aqui dos 3.600, né? Estava acompanhando essa LTB, comentei para vocês no canal. E agora aqui, galera, seria muito bom a gente romper aqui essa região aqui, próximo dessa LTB, aqui, ó, puxar o gráfico de 4 horas para melhor de ver, ó. A gente tem aqui, então, essa LTB aqui para o Ethereum, tá? A gente rompendo a LTB aqui do Ethereum, fazendo suporte aqui nessa região dos 4.100 dólares, mais ou menos, galera, pode ser interessantíssimo aqui, tá? Inclusive, eu rompendo essa região aqui dos 4.700, 4.178 aqui, mais ou menos, esse topinho aqui, ó, rompendo isso aqui, né? A gente conseguir fazer um suporte nessa região pode ser bem interessante para o Ethereum. Inclusive, a gente tem aqui uma, essa LTA aqui azul, ó, para mim pode ser, é um suporte interessante. Então, para mim, o Ethereum aqui, na minha opinião, para quem quiser entrar aqui, esperaria romper com o volume aqui, manter um suporte na região aqui dos 4.100 dólares, tá, galera? É isso que eu estou olhando para o Ethereum aqui agora em relação ao dólar. Vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin também, que deu uma melhorada com essa, com essa dominância aí, né, galera? Caindo o Ethereum em relação ao Bitcoin também, dá uma, uma, uma melhorada também, tá? Mas eu estou aqui agora, o Ethereum já deu uma esticada boa em relação ao Bitcoin, tá, galera? Eu acho que, na minha opinião, o Ethereum vai, cada vez mais aí, performar pior que o Bitcoin, tá? Essa é a minha expectativa aí, né? E acho que esse bull market, na minha opinião, se durando aí mais 4, 5 meses, o Bitcoin vai dar uma, uma perfumada forte aí, essa é que eu espero do Bitcoin, pelo menos, tá? Não acho que as altcoins Ethereum vão ficar aí para sempre nisso aqui, tá? Realmente pode entrar aí, inclusive, um ETF saindo, outras coisas saindo aí para o Bitcoin, vai entrar muito dinheiro aí, até inclusive institucional, tá? Essa é a minha expectativa aí, galera. Então, com a dominância lá embaixo, tem que tomar cuidado para não ficar muito posicionado aí nessas altcoins, beleza? Então, galera, amanhã eu vou fazer uma live aqui no canal, tá? Vamos falar também sobre altcoins, comente aqui abaixo no vídeo quais são os altcoins que você quer análise, tá? Então, deixa seu like aí, comente aqui abaixo quais são os altcoins que você quer análise, porque eu estou gostando muito de analisar as altcoins com vocês aqui. Inclusive, achei bem legal que eu fiz uma análise aqui da Cocos, né? O pessoal pediu aqui no canal. Eu fiz uma entradinha, porque estava bem interessante esse projeto aqui da Cocos, né? Eu olhei aqui o gráfico e não acreditei. Pô, está aqui embaixo com esse suporte nessa região. Eu dei uma entrada aqui na Cocos e foi bem, bem, bem legal aí. Obrigado quem pediu a análise da Cocos aí, galera. Então, foi um ganho aqui de praticamente, com essa entrada que eu fiz, tá? Foi mais ou menos aqui. Eu fiz um ganho aqui praticamente de 20% aí, tá na Cocos, né? Então, assim, galera, peçam aí quais são as altcoins que vocês querem análise. A gente vai fazer uma live amanhã. Eu vou tentar fazer a live mais cedo, tá? Sete horas da manhã, galera, porque amanhã é sexta-feira. Sete horas da manhã para vocês no Brasil. Aqui vão ser cerca de cinco horas da tarde para mim. Eu quero terminar o dia mais cedo da manhã, tá bom? Então, quem puder participar da live amanhã aí, às sete horas da manhã, deixa o comentário aqui abaixo qual altcoin é que você quer ver. Então, eu vou comentar aqui agora sobre as P500. Olha só, as P500, o início do dólar, galera. As P500 aqui, então, rompendo esse último topo aqui. Eu estou realmente bem, bem animado com as P500. Espero que agora as P500 consigam romper essa região aqui dos 4.740 pontos aqui, tá? Isso aqui seria um sinal bem importante. Inclusive, deixei um alerta aqui agora, região de 4.747, tá? As P500 fazendo uma nova máxima histórica, galera. O Bitcoin, com certeza, vai seguir junto aí, tá? Subindo com o volume. Acompanha as P500, com certeza, é um sinal positivo. E o índex do dólar, que é o fantasma aí, né? Olha só, galera. Falei para vocês da região de 97. Olha só, o índex do dólar foi lá próximo de novo aqui. E está formando aqui, na minha opinião, poderia formar aqui agora um fundo duplo, que é formando um Mzinho aqui também, tá? Vamos torcer que esse M tome forma aqui para o índex do dólar. Esse Mzinho que estou falando aqui agora, ó. Se a gente perder aqui essa região, aqui mais ou menos, essa região dos 95 aqui, galera, seria muito, muito bullish para o Bitcoin, tá? Eu não quero de novo ver o índex do dólar romper na região dos 97, tá? E se isso não acontecer, a gente começar a cair forte aqui, né? Mostrei para vocês também aquele oco invertido. E se acontecendo, vai ser extremamente bullish para o Bitcoin, tá bom? Então, vou atualizando vocês à medida do possível aí, do que eu for vendo. Também participe do grupo do Telegram. Deixe o like de vocês aí, galera. Não se esqueçam de deixar o like, tá? E a gente se vê amanhã na live às 7 horas da manhã aí, tá bom? Um abraço. E aí